E aí, nesse detalhe de que a Renata, a Gabriela, a Cláudia, a Ana Beatriz e o Tiago ainda não sabem, que é o Gideão e o Horácio, que são os cabeças, eles então, o Fabrício conta no depoimento que eles falaram assim, ó, agora vai ser o momento que a gente vai liberar vocês, Renata e Gabriela. Então, elas se abraçam, comemoram, choram juntas, agradecem, rezam, entra todo mundo no carro, eles dirigem até a região de Unaí, matam as duas, provavelmente asfixiadas, e colocam fogo no veículo. Quando volta, e aí o Fabrício descobre que as duas foram mortas, eles acabam discutindo, pô, esse não era planejado, e acaba soltando o nome do Gideão e do Horácio ali no cativeiro. Aí, é nesse momento que o Tiago, a Cláudia, a Ana Beatriz, começam a entender quem está por trás desse crime. Mas ali também já é a sentença de morte. Ali já é a sentença de morte dos três, porque no dia seguinte, eles são vendados e levados para essa cisterna, essa fossa, que ficava pertinho ali do cativeiro, cinco quilômetros de distância. Então, ali eles são mortos, esfaqueados, e são jogados ali naquela cisterna. E aí